Vou falar um pouquinho sobre dor de cabeça quando você procurar o PS, né? A pergunta que fizeram foi, eu tenho dor de cabeça, só que às vezes ela é muito intensa. E eu fico com dúvida quando eu devo procurar o não pronto-socorro. Então, o que que acontece? Quando você tem uma dor de cabeça, às vezes você tem um enxaqueco, uma cefaleia tensional, às vezes é comum a dor variar, ser um pouquinho mais forte, ser um pouquinho mais fraca, às vezes te incomodar muito. Então, assim, tem dois motivos pra procurar o PS, né? O primeiro motivo é que você começou, você tem uma dor de cabeça que você já sabe, começou a ter dor e ela não melhorou com as medicações. Então, se você tá com dor, não tá melhorando com as medicações, às vezes você tem que ir no pronto-socorro pra tomar uma medicação pra tirar aquela sua dor aguda. Porque realmente, dor é algo que incomoda, hoje em dia não é tão aceitável a gente ficar com dor. Se a gente tem medicações melhores, às vezes você ir no pronto-socorro e consegue uma orientação. Esse é o motivo, né? Que na verdade você está indo no pronto-socorro porque a dor tá muito intensa e você não tá conseguindo melhorar ela, com os remédios habituais que você tomava pra ter uma orientação médica e às vezes pra tomar uma medicação na veia. Isso é bem comum os pacientes referirem, ah, eu tive a dor mais intensa e tive que procurar o pronto-socorro por causa dessa dor. Esse é um motivo, um motivo factível, tá com dor, não tá melhorando com as medicações que você toma, você tem que ir mesmo pra ter uma orientação médica. E o segundo motivo é com o medo de ser uma dor de cabeça com a causa mais grave. Então, as dores de cabeça secundárias causadas pelo tumor, pelo aneurismo. Pra esses tipos de dor de cabeça, você tem um sinal de alerta, que é a pior dor de cabeça da vida, uma dor que não está melhorando apesar da medicação, uma dor que está associada à déficit focal, tá com a visão, perdeu a visão de um lado, fraqueza do braço, da perna, confusão mental, mudou o comportamento, é uma dor que ela começa à noite de forma intensa, te acordando, é uma dor característica de explosão, uma dor associada à febre, uma dor associada a outros sintomas gerais que comumente não tem, né, uma prostração muito intensa, né, precisa afastar meningite e outras causas, né. Na verdade, quando você fala de sinal de alerta, é porque outras doenças podem ter dor de cabeça, aneurisma, tumor cerebral, meningite, além de outras doenças, né. Então, as doenças infecciosas também, a sinusite, o abscesso pode dar. Então, na verdade, esse sinal é justamente pra isso, porque enxaqueca é comum, cefalo tensional é comum. E, às vezes, uma pessoa com essas duas doenças também pode ter uma causa secundária. Então, por isso que é importante você saber quais as causas que você deve procurar o pronto-socorro por causa do dor, separando as duas. A dor de cabeça primária, que não melhorou com remédio, você está acostumado a tomar. E a segunda causa, as dores de cabeça secundária. Basicamente isso, obrigado. Espero que tenha ajudado.